A FAI DIGA, desde 1972, atua no segmento de madeiras em Bauru e região. O nosso estoque possui uma grande variedade de madeiras que são armazenadas em nossos galpões, garantindo assim uma madeira perfeita até chegar na sua obra. Nossa equipe prepara a madeira de acordo com a sua necessidade e são entregues por nossa frota. Aqui você encontra tudo o que necessita desde o início de sua obra, como madeiras em pinos, tapumes e madeirite até a fase da cobertura, com uma grande variedade de telhas, caixas d'água, forros, portas, vernizes, fechaduras, ripado de cumaru e muito mais. FAI DIGA Madeira. A madeira certa na medida certa.